Hoje eu tô aqui com o Bissone, a gente até pediu pra conversar com o Renato Kaiser, mas ele ainda tá um pouquinho de cabeça que a gente foi aprovechado. Bissone, o que falar sobre esse jogo e essa rivalidade que tá sendo colocada em Atlético-Flamengo? Cara, não foi o resultado que a gente queria de início, mas é um jogo muito difícil jogar contra o Flamengo. Várias vezes, vários jogos, é sempre complicado, mas acredito que vai ser bom pra gente, foi um resultado importante, um ponto importante que a gente conseguiu e graças a Deus podia ajudar a equipe aí comigo.